O carro é rápido velho, ele é silenciozão né? Hahaha moleque, nossa, garotaço né? Entra galera! Pula, 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 pula! Ah é, 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 é ghost velho! Cinco C4s clã, nove coldlocks, opa! Passei direto! Armadilha ué, claro! Missão concluída, clã! É pra glorificar de pé! Bom galera, sejam bem vindos a mais um vídeo de DayZ E hoje as notícias não são boas Os ADMs, donos do servidor Hideout, decidiram que agora é proibido fazer base na água Bom, após a nossa base ter sido um sucesso e muitas pessoas tentarem reproduzir o mesmo modelo Fazendo essa base na água, uma base que sinceramente ela é praticamente que irraidável Parece que os gringos começaram a chorar, reclamar, falaram que era uma base injusta E por esse motivo nossa base passou a ser ilegal Eu não vou mentir, isso é um pouco frustrante Mas eu vou tentar enxergar as coisas pela ótica das pessoas que reclamaram Se essa base é tão realmente difícil assim de ser raidada Tudo bem, eu aceito a punição de acabar tendo que mover essa base, trocar de lugar Mas em nossa defesa, eu acho que essa base, o único diferencial dela é que ela é na água A gente poderia ter feito simplesmente o mesmo sistema só que em terra O fato dela ser na água é simplesmente pra esconder ela Deixar ela num canto onde a gente pode ter um, digamos assim, um terreno liso Ou seja, o mar, né? Pra tá construindo E ao mesmo tempo ela não fica meio que num campão aberto Sabe? Numa área movimentada do mapa Mas bem, o que a gente pode fazer? A gente tem que aceitar as regras, não somos os donos do servidor Então a gente simplesmente aceita Então a gente vai ter que reconstruir essa base em outra posição E a partir de agora ninguém mais pode construir bases na água Pois bem, eu gostaria de agora pedir pra você que ainda não é inscrito no canal Se inscrever e se você já for inscrito, checar se o seu sininho tá ativado, beleza? Esse trabalho que eu trago aqui, ele não é fácil, tá galera? De verdade, eu tenho que editar, eu tenho que fazer live, eu tenho que gravar conteúdo Então não é fácil E a minha motivação maior é ver que vocês estão gostando Vocês estão se inscrevendo Ver que hoje a gente tem uma porcentagem aí de quase 30% dos inscritos que ativaram o sininho Então se você ainda não ativou o sininho com todas as notificações, ativa aí E essa é a minha maior motivação, na verdade a minha única motivação Então, por favor, se você puder deixar um like, se inscrever e ativar todas as notificações Eu vou ficar muito agradecido, muito obrigado! Bom galera, estamos mais uma vez aí no DayZ, Dear Island E hoje, eu vou construir uma FOB nessa cidade, Westbrook Vocês devem lembrar que eu já tive uma base aqui há um tempo atrás, num prédio Na época que eu tive treta lá com o H-Ball e a Criança Tóxica, o Gringo E era nessa cidade E eu vou construir uma FOB, que vai ser uma FOB meio que de observação Porque assim como nós, os BRs, eles também tinham base na água, né? E para quem não está sabendo, agora não é mais permitido base na água E a gente tem fortes indícios aí, informações de que os BRs vão construir essa base Ou já estão construindo aqui em Westbrook Então, eu vou montar essa FOB para observação A galera já está fazendo aí, basicamente, a alteração da base, né? De local, né? No caso, montando ela agora em outro lugar Não vai demorar tanto tempo assim, acho que no máximo dois dias, né? Visto que a estrutura toda já está pronta, então não é tão difícil assim O difícil é começar do zero, né? Então, a gente só vai ter que trocar de lugar mesmo a base Vai colocar ela no meio ali do campo aberto Lá na mesma ilha, na Coroga Asland, que a gente chama E a galera está fazendo um trabalho maneiro Estamos com bastante mão de obra aí Tem uma galera boa junta E é isso Vamos procurar um lugar legal aqui para a gente montar essa FOB E observar a ação dos BRs aí Bom, galera, agora eu estou indo lá para a base, tá? O pessoal pediu ajuda para uns brasileiros aqui do servidor Que são muito gente boa Não são os mesmos BR que a gente está querendo tratar, né? Eles moram no extremo oeste do mapa Na verdade, sul do oeste, lá no sul oeste Eles têm uma base aquática também Eles vão ter que mover também Então, meio que a gente fez uma aliança com eles ali Meio que um combinado Onde eles iam ajudar a gente A meio que levantar a nossa base E depois a gente ajudava eles a levantar deles, né? Meio que trocar de lugar Então eles ajudaram a gente O nome do dono da base é o Maurício, né? A gente já encontrou com ele antes, né? Ele tinha uma base meio que ali perto da Militária do Sul E alguns gringos atacaram ele lá Ele perdeu tudo lá Teve que recomeçar em outro lugar Então a gente está indo lá agora Agora eu estou indo na base para ver como ficou o projeto Visto que essa galera ajudou Então foi mais rápido E depois, claro, a gente vai ter que ajudar eles aí A mover a base deles Beleza, galera? Então vamos lá ver como está ficando essa base aí Maneira aí com essa galera ajudando Tá ouvindo, Henrique? Agora eu estou ouvindo Mudei, mudei Onde que é a base? Bora, bora Vamos te levar Vai lá, bora Tem coisa lá? Mochilas? Essas paradas? Deve ter umas coisinhas lá É aí É aí a base? Caralho Caralho Que isso, mano? Você está doido Isso é o povo que é a cidade Isso aí, velho? Caralho, está grande para cá Quantos andares tinha essa base? Quatro, né? É É Não pode fazer mais quatro não Caralho, mano Está maior do que a outra, velho Tá Puta que pariu, cara Aqui é a entrada principal? É Tá Deixa eu já botar a senha Rapidinho Peraí, peraí Ai, cacete Fecha aí, rapidinho Um pouquinho É, e temos de concreto, né? Para fazer Maneiro, maneiro Caralho, tem essa nova tenda agora, né? Essa tenda é maneira para caralho Deixa eu ver o que tem aqui Já tem um coletão para nós Já peguei Não tem um colete melhor, não? Maneiro, hein? Tem tanta coisa aqui que a gente não Está meio bagunçado, hein? Está muito maneiro, velho Chaco está infartando aqui dentro, Chaco E essas caixinhas aqui são o quê? Essas caixinhas... Ah, é para botar arma? Caralho Vocês vão fazer plantação? Ah, é do chão, né? Não dá mais para fazer plantação na base Tem que fazer fora da base Não dá porque é contra a regra ou não dá mesmo? É Não, ele não dá Ele não cria o Garden Plot perto de base, entendeu? Show Vambora então Cadê o Henrique? É É por aqui mesmo? Por caminho? Ah, essa base ficou maneira, mano Está maneira ela Está diferenciada Vambora Tem esse galpão aqui que a gente tem que mexer aqui ainda É É Ah, que vocês vão fazer o labirinto? Espera aí O que é isso aqui? Abre aí que você vê Buraco, caralho Mas para que esse buraco? Ah, o cara que está estourando aqui Só Uau Se o cara estiver estourando é só a gente abrir É Abre e estoura os caras lá embaixo Cada portão tem um, entendeu? Tá, e como que a gente abre isso aqui? Abre o quê? Como que a gente vai fazer para abrir isso aqui quando o cara estiver Entendeu? Não, não A gente vem aqui Abre E atira no cara Pô, o cara está martelando ali Sei lá Ah, tá, tá, tá Entendi, entendi Foi, já correu Agora eu entendi Ah, isso aqui é portão Agora eu entendi Caralho, mano Que da hora, mano Sério Nossa E aqui tem um para o primeiro portão Só que esse aqui a gente vai ter que trocar de lado Esse aqui é para o primeiro portão É E só tem que tomar cuidado com uma coisa É Cara Não, o cara cuzão Faz uma torre aqui e entra Martela aqui e já entrou na nossa base, entendeu? Só que ele não Tecnicamente ele não pode, né? É, mas Lembra Lembra daquilo que a gente tinha conversado Não pode confiar que os caras vão seguir as regras Porque não segue E se não segue Você sabe que a Demi só dá um tapinha nas costas Olha, ai 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 Não pode Então a gente não pode depender disso, sacou? Tem que tomar Tem que pensar nisso Eles estavam meio bravos com Tava É Teve um período que tava com problema no code lock Todo mundo tava conseguindo abrir qualquer code lock Ah, é? Eles falaram que se Ah Eles falaram que se Se alguém tivesse aproveitado esse bug Eles iam dar ban permanente Ah Até achei que era de outro servidor Porque Porque esse aqui É Os caras são muito mole Pra quem não sabe, galera Eles tomaram raid Os malucos Escaralharam no raid Quebraram regra E eles não fizeram nada com os caras que raidaram eles mesmos Os próprios ADMs foram raidados e não fizeram nada Ele puxou a orelha do cara e falou Não faça mais isso É Não faça mais isso O malucos raidou quebrando regra Ah, tem um quadro aqui, ó Maneiro Bom, galera Apenas explicando essa parte Porque foi até engraçado Os próprios ADMs Moderadores do servidor Eles também jogam no servidor alguns deles Eles tomaram um raid Os caras que entraram na base deles fizeram torre Empilharam coisa Quebraram um monte de regra Roubaram tudo deles E eles não fizeram nada Só deram uma advertência pros caras Tipo ai 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 E claro, não recuperaram as coisas Basicamente perderam tudo E ficou por isso mesmo, tá ligado? Então imagina a gente Se a gente vai confiar Se eles não fazem isso por eles mesmos Imagina pelos outros E o ponto chato dessa história Que eu particularmente Não vejo graça nenhuma É que foi brasileiro que fez isso Infelizmente Eu acho que isso mancha A nossa imagem A nossa reputação Mas fazer o que, né? Eu sempre tento passar Uma mentalidade diferente Pro meu público, né? De ser honesto e tudo mais Isso é o básico Isso é simplesmente Uma obrigação Quem sabe no futuro A gente não alcance mais gente aí Essa palavra nos espalha E as pessoas não começam a enxergar Que sim, dá pra você ser honesto E se divertir E é legal você ser honesto É legal você ganhar Você vencer Sendo honesto Isso é muito bacana As plantas A gente tá com as sementes aqui Tô com mais sementes aqui Pra ter que guardar Mas a gente não plantou Porque tem que plantar Lá fora da base Cara, tá muito maneiro, velho Papo reto mesmo A base tá da hora, velho Aí aqui é a última É a última parte dela, né? Acabou aqui É, eu tô tendo uma ideia De fazer esse corredor de cima E de interligar ele Com uma outra Com outro compartimento Esse corredor aqui? É E colocar portão aqui Aqui é Então, entendeu? Aí lá na frente A gente colocar um outro Compartimento lá Uma outra área Pega a visão Você botou um portão aqui Um exemplo Tem um portão aqui Se tivesse um jeito de acessar isso aqui O cara tá marretando aqui Ele cai lá embaixo Mas dá Mas dá Esses hatches Eles são bugados Você consegue abrir ele Por trás do portão? É A questão é se não vai ser Contra as regras, né? O que? Abrir pro cara cair? Acho que não deve ter nada Não, não Abrir bugado assim, entendeu? Tipo Abrir por trás de outro portão, saca? Tem água aí? Refri alguma coisa? Tem Cozinha aqui, pô Você gostou do novo design da cozinha? Ah, nem vi Ah, nem vi Ah Não, não quero não, obrigado Maneiro, maneiro Mas tá maneiro, cara A base Tá muito maneiro, é? Porra Tá absurda Deixa eu ver só um negócio aqui Bom Eu já tô com a A12 e uma M14 Se vocês forem fazer alguma missão aí agora Tem zona tóxica ali em cima aí agora, né? Mais perto É, eu passei ali Foi ali que eu achei o Pablo Naquela zona ali Eu passei ali Então o raid agora no servidor tá liberado Tá liberada a Baderna A DM liberou a Baderna Pega a colete É, colete pega o Heavy aí, tá? Porque esse Heavy aí é o boladão MVS Heavy É o que eu tô usando Isso O... Os caras que tão ali A gente tretou com eles ontem, tá? Os caras que tão o quê? Lá na zona tóxica? Que tão lá na zona tóxica É BR? É Servidor só tem BR agora, né? É, a maioria É que você não olha o chat Mas você vê no chat ali Você não vê um Grimm conversando? É Daqui a pouco eles banham a gente tudo De vez em quando Aparece uns gringos aí Bravos Porque tem que falar em inglês No chat Não sei o quê Não tô nem aí pra eles Esses caras que acham que tem que falar o idioma deles É, afinal não tem que nem dar atenção pra esse chat Tem... Eu vi uma... Mano, eu vi uma... Vídeo de uma senhora, mano, americana Uma... Uma mãe e um filho conversando no estabelecimento A senhora fez um escândalo Mas sabe que é um escândalo? Porque eles estavam falando em espanhol Acho que no McDonald's, se eu não me engano Eu não lembro Acho que era no McDonald's Mas fez um escândalo, velho Esculachou, humilhou a filha e o filho A mãe e o filho, quer dizer Você vem pro meu país Você vai falar o meu idioma Blá, 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 blá Não sei o que lá Bom, galera, apenas explicando essa parte Eu não tô querendo causar nenhum tipo de desavença Ou discórdia com estrangeiros, né? Especialmente estadunidenses Mas, na minha opinião Eu acredito que isso é muita arrogância Eu acho muito errado Os caras ficarem obrigando a gente A falar em inglês no chat deles Bom, a gente joga no servidor Nós não somos proibidos de jogar no servidor Nós temos o direito de jogar no servidor Então nós temos também o direito De nos comunicar no chat geral No chat global É um chat para todo mundo poder se comunicar Então a gente não tem que ser obrigado A ficar falando o idioma deles A gente fala do jeito que a gente quiser Até mesmo porque Muitas pessoas não falam inglês E também não entendem o que eles estão falando Ah, JDB, mas o servidor é americano Ele não é brasileiro Então tem que falar em inglês Não, nada a ver Nós somos permitidos a jogar naquele servidor Nós temos esse direito Inclusive nós ajudamos E somos incentivados a estar jogando ali Então nós falamos o idioma que a gente quiser Nós não temos que ficar falando em inglês Por que a gente não pode falar o nosso idioma? Que tipo de arrogância é essa? Que você tem que Ah, não, fala meu idioma Eu quero entender o que você está falando Eu não estou falando com você, cara Você não precisa entender Não foi direcionado a você Ponha-se no seu lugar Inclusive esse servidor Atualmente ele trata isso como xenofobia Acredite se quiser Os moderadores tratam esse tipo de comportamento De ficar Diminuindo outras pessoas Porque elas estão falando um idioma diferente Eles tratam isso hoje como xenofobia Então mais um ponto positivo Para a administração do servidor Com munição já não né Não A munição só na safe Ai, cara aqui Foi vocês aí que estão atirando? O que houve? Não fui eu Borges Ah, o Borges morreu Ah, porra Foda Sem comunicação é foda Eu viajei Eu vi o cara correndo Eu pensei que fosse o Borges Porque o negócio ficou do lado dele Em cima dele, tá ligado? O Borges Eu pensei que fosse o Borges Que estava andando Eu vi ele andando, cara Na moral, mano Eu não aguento mais esses BR Sério, é impressionante Sempre que a gente chega Eles estão aqui É muita coincidência, né, cara Sempre a mesma coisa Na moral, se eles querem guerra Então tranquilo então, mano Já que quer guerra, beleza Vamos raider esses caras amanhã, mano Prepara as coisas Que a gente vai raider eles amanhã Até a próxima